A gente aproveitou o lançamento do filme Para Todos em São Paulo na semana passada para conversar com alguns atletas que participaram do documentário. Agora a gente confere uma dessas entrevistas com a corredora Terezinha Guilhermina. Estou trabalhando com dois guias, que é o Rafael Lazzarini e o Rodrigo Queregato, para conseguir chegar lá e fazer o melhor. Treinei muito, estou trabalhando muito a minha parte técnica, porque eu melhorei muito a minha postura de corrida, para correr mais bonito e mais veloz ainda. E vou fazer o meu melhor para conquistar as medalhas lá e fazer uma festa grande verde e amarela. Fisicamente, estou bem melhor do que eu estava em Londres. São 4 quilos a menos, 10% de gordura também. Então, estou mais forte, pretendo fazer o meu melhor, para que a festa seja ainda mais bonita, mais colorida, né? Está rosa agora. Nessas Paralimpíadas, eu estou bem focada, eu já vim focada nisso. Melhorei muito a minha parte técnica, estou treinando muito. Intensamente, acho que como eu nunca treinei na minha vida, praticamente eu só treino como e durmo. Antes de Londres, eu fiz London em 2012, agora eu fiz Brasil em 2016, porque realmente estamos aqui. É Brasil, chegou, está chegando. Estamos nas linhas finais e vamos passar a linha de chegada em grande estilo, literalmente. Com todo mundo aplaudindo e muita plateia. Eu convido todo mundo a assistir. Estamos treinando, não só assistir o filme, mas também comprar o ingresso e garantir a participação com a gente lá nas Paralimpíadas. E aí